Vamos lá, então vamos dar continuidade a nossa parte de classificação multivariada essa é a penúltima aula nossa do curso de análise multivariada de dados então vamos só falar hoje sobre os dois próximos métodos que é o SINCA e o PLSDA o PLSDA talvez é o método mais utilizado para classificação multivariada então nós temos o PLS para regressão multivariada e o PLSDA para classificação multivariada e depois vamos ver um pouco da parte de validação desses métodos bem, após terminar essa parte eu vou abrir aí para perguntas no caso, eu vi que alguns alunos me mandaram mensagem com relação a dúvida sobre o trabalho que é para entregar na nossa próxima aula na próxima quarta e sim na outra ou seja, dia 1º de dezembro todos estão vendo minha tela? sim vamos lá vamos ver hoje a parte sobre SINCA e PLSDA o SINCA o SINCA ele é praticamente uma combinação de vários modelos PCA então é esse Software Independent Model of Class Analysis ou seja, um uma análise independente de classe no caso, classe suave classe suave porque eu vou estudar cada classe de um conjunto de dados de forma independente bem, como nós estamos tratando de um método de classificação ou seja, eu quero identificar uma origem, uma classe ou seja, alguma variável resposta qualitativa como eu quero fazer esta identificação o que ocorre é que para cada classe que eu vier a trabalhar ou seja, cada classe que eu estou trabalhando que eu estou modelando eu vou construir um modelo PCA para essa classe tudo bem? então, por exemplo, eu tenho como exemplo aqui três três grupos, ou seja, um conjunto de dados com três grupos então, temos o grupo em azul, verde e vermelho então, esse grupo com círculos azuis corresponde a uma classe então, eu pego somente as amostras desse grupo somente as amostras desse grupo e vou construir um modelo PCA com as amostras desse grupo depois eu pego as amostras do segundo grupo que são as amostras do Lousan Vim Verde e construo um modelo PCA somente para este grupo depois eu pego a amostra do terceiro grupo que é esse triângulo em vermelho e vou construir um conjunto PCA somente para as amostras deste conjunto ora, mas como que eu faço a posteriori depois que os modelos PCA foram construídos como que eu faço para classificar? já que o PCA é um método de reconhecimento de padrão não supervisionado ou seja, o PCA não utiliza na construção do seu modelo nenhum dado a priori qualitativo dado sim a respeito da classe daquele conjunto de dados então como que eu faço isso? ora, como nós vimos na parte de carta de controle multivariado tem como eu estabelecer certos limites então eu estabeleço um certo limite de confiança para este conjunto de dados então esse limite de confiança pode ser 95 ou na grande maioria das vezes para dados multivariados desta natureza que nós trabalhamos quando eu falo desta natureza 5 a partir de dados principalmente espectroscópicos nós construímos com 99% de confiança isso porque normalmente a quantidade de amostras que nós temos ela é muito maior do que quando estamos trabalhando com um modelo univariado a gente precisa de um quantitativo maior de amostras justamente para identificar todas as principais fontes de variação daquele conjunto de dados então nesse exemplo aqui eu tenho duas PCs para essa classe de círculos em azul então tem a PC1 e a PC2 para o Lousano em verde também eu tenho duas PCs PC1 e PC2 então o modelo bidimensional então o primeiro a classe azul é um modelo bidimensional a classe verde também é um modelo bidimensional esse modelo bidimensional é na dimensão das componentes principais ora estas componentes que estão sendo mostradas e as componentes principais da classe em azul elas não são a mesma da classe em verde então elas terão direções diferentes porque nessa classe azul eu construí o modelo PCA no caso aqui com duas componentes utilizando somente as amostras da classe azul desse círculo azul e no modelo onde eu tenho esse diamante em verde eu construí uma PCA utilizando somente as amostras desta classe então essa componente principal esta direção ela é diferente da direção desta outra componente principal de outra classe e observa quando eu vou para esta classe do triângulo em vermelho observa que mudou eu utilizei somente um componente então aqui já começa a ter a primeira a primeira dúvida quantos componentes eu vou utilizar então olha só para essa primeira classe quantos componentes eu tenho que utilizar ou seja, para descrever meu conjunto de dados de forma satisfatória ou seja, descrever as principais fontes de variações ou seja, as fontes de variações mais importantes deste grupo e para esse outro grupo as amostras estão mostradas em verde então quantos componentes eu vou precisar para descrevê-los de forma satisfatória e para esse terceiro então observa que aqui eu já tenho um parâmetro a ser otimizado esse parâmetro é o número de componentes ou seja, a dimensão que eu preciso ter para cada classe a fim de identificar esta classe tudo bem? então preciso ter esse parâmetro otimizado ora, se eu preciso otimizar então eu preciso ter que separar as amostras em treinamento e teste e nas amostras de treinamento eu preciso na hora de treinar o meu modelo ou seja, na hora de otimizar o meu modelo eu preciso determinar qual que é o número correto de componentes principais para definir a classe a classe em azul o número de componentes principais correto para definir a classe em verde e o número de componentes principais correto para definir a classe em vermelho então eu preciso definir essas três classes ora outra coisa é após definir nós já vimos tem como eu delimitar um intervalo de confiança para cada classe então vejam só o número de componentes principais ele pode variar de classe para classe então nós temos aqui essa classe em azul eu construí um modelo com duas componentes a classe em verde também duas componentes e a classe em azul construiu o modelo com apenas um componente e além disso ele pode ser determinado por validação cruzada a melhor forma que nós utilizamos para validação de parâmetros do modelo durante a sua construção a melhor forma de fazer isso é utilizando qualquer um procedimento de validação cruzada dentro do procedimento nós vimos já estudamos alguns que são os mais comuns então nós temos essas três classes lembrando cada cada um desse dessa subdimensão que está mostrado aqui ou seja para essa classe em azul ela será projetada em duas dimensões são essas dimensões das componentes principais onde eu vou ter uma equação desse tipo para este conjunto ou seja o que eu estou observando aqui essa observação das amostras é justamente essa matriz de scores ok eu tenho então eu tenho essa matriz de scores e esses dados foram projetados da dimensão original nesse módulo das amostras e o meu P que são o módulo das variáveis é a projeção desses dados aqui nesse novo sistema ou seja essa matriz P vai me dar as direções de cada um destes vetores e aqui a matriz residual então se eu tenho três classes eu vou construir três modelos PCA se eu tenho quatro classes eu vou construir quatro modelos PCA e assim por diante a quantidade de grupos ou classes que eu tenho no meu conjunto de dados é a quantidade de modelos PCA que eu vou construir bem então são construídos envelopes em torno de cada modelo então esse envelope envelope em cada modelo é dentro desta componente que eu estou avaliando eu vou construir um um volume eu vou construir um hipersólito de forma que esse hipersólito ele vai me corresponder a uma certa quantidade de informação dentro do conjunto de dados essa quantidade eu posso delimitar com 95% eu posso delimitar com 99% e assim por diante lembrando esta porcentagem não é a mesma da variância capturada nas componentes principais então aqui nos componentes principais eu posso ter dois componentes que explicam para o conjunto de dados da classe em azul pode explicar 80% da informação da classe em azul por exemplo então aqui eu tenho 80% da informação nessas duas dimensões aqui em verde posso me dar 99% e aqui eu posso ter 50% de informação então cada modelo TCA ele vai ter uma variância explicada ou seja uma variância capturada uma quantidade de informação para aquele conjunto então tem para o conjunto em azul conjunto em verde conjunto em verde aqui eu vou delimitar aquele valor de intervalo de confiança para esse dentro dessa região essa região dos scores ok então dentro do módulo dos scores que eu vou definir qual é a região isso vai depender da variabilidade dos dados naquela dimensão onde eu vou delimitar o intervalo pode ser normalmente 95 ou na grande maioria das vezes nós utilizamos a calibração multivariada a calibração regressão multivariada 99% desta informação então para cada um eu vou ter um envelope diferente normalmente o que a gente utilizando é esse envelope ele não vai ser circular em torno da 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 componente principal mas vai ser de forma elíptica por isso que eu vou ter várias componentes se for uma só então ele é circular então devemos limitar o tamanho desse hipervolume pela escolha de um valor de desvio padrão para melhorar a definição das classes então posso utilizar no caso se eu utilizar dois desvios padrão eu vou ter um certo volume se eu utilizar três desvios padrão eu vou ter um volume maior então quanto maior o valor desse desvio número de desvios padrão que eu utilizar maior é o tamanho do meu hipervolume a variância residual para cada classe é dada por por esta equação onde eu tenho esta variância se s² que vai ser o somatório de 1 até n onde n é o número de amostras esse número de amostras da classe lembrando que como eu estou modelando somente uma classe uma classe por vez esse n é o número de amostras daquela referida classe do somatório de cada um j de 1 até p onde p é o número de variáveis então se eu estou trabalhando com com dados espectrais então tem uma grande quantidade de variáveis somatório dos resíduos resíduos ao quadrado e j dividido por o número de amostras menos o número de componentes principais usado no modelo menos 1 que multiplica o número de variáveis menos o número de componentes principais então faço todo esse somatório e obtenho um valor de variância ok então obtenho a variância para aquela referida classe para determinar o desvio padrão daquela classe basta tirar a raiz quadrada deste valor de variância ora o número de amostras da classe quando eu já tenho quando eu estou construindo o modelo o número de amostras da classe já é definido o número de componentes principais que ele vai ficar variando então esse o ar que vai variar pois o número de variáveis já está definido quando eu escolho a técnica e tomo o spec já está definido esse número de variáveis ele só vai alterar se eu utilizar algum método de seleção de variáveis ok então eu posso usar algum método de seleção de variáveis mas aí já se eu fizer isso isso aqui ele altera mas durante a modelagem ele vai permanecer fixo o número de amostras então vai depender do número de componentes principais então se eu utilizo um componente principal dois três ou quatro esse valor vai alterando bem e o valor do resíduo esse valor do resíduo ele vem da minha matriz residual então esse valor do resíduo vai ele vai depender do número de componentes que eu estou utilizando onde quanto maior o número de componentes vamos retornar aqui então eu tenho a quantidade de informação da minha matriz x ela vai ser dividida em duas partes uma parte é a parte modelada e outra parte residual ora quando eu vou aumentando o número de componentes principais como essas componentes são todas ortonormalizadas então a informação de um componente ela não tem interseção com a informação de outro componente então na medida em que eu vou adicionando quando eu calculo a primeira componente principal eu tenho uma quantidade de informação no meu modelo que é descrito por TP transposto mais uma quantidade de informação residual de forma que a soma das duas vai me dar a variância total ora na medida que eu vou adicionando componentes no meu modelo então por exemplo eu tenho uma PC1 eu tenho uma quantidade de informação do meu modelo e uma quantidade residual a soma da informação total da minha matriz X na medida em que eu adiciono outra componente no meu modelo eu tiro informação que está na matriz residual e adiciono essa informação no conjunto aqui TP transposto que é a parte modelada pego a terceira componente então eu tiro informação aqui da parte residual e adiciono aqui na parte modelada uma quarta componente tiro a informação daqui e vou adicionando aqui na parte modelada então observe quanto mais componentes eu vou utilizando mais informação eu vou retirando da minha matriz residual e vou adicionando na minha no meu modelo TP transposto então quanto maior o número de componentes menor o valor do meu resíduo e o que ocorre aqui menor o valor desse E quadrado então eu vou ter o menor valor de variante então quanto maior o número de componentes se utilizar para uma referida classe maior será a quantidade de informação modelada que vai estar naquele conjunto TP transposto e consequentemente menor a quantidade de informação que eu terei na matriz residual ou seja menor é este valor de resíduo bem será que é interessante ter um valor tão baixo assim tão pequeno tão próximo de zero o problema se esse valor for próximo de zero esse valor for muito baixo torna que a variância também é baixa eu tenho um valor de variância muito baixo consequentemente dizia o padrão segue a variância porque é a raiz quadrada da variância ora o que pode ocorrer nesse caso é eu ter se esse valor é muito muito baixo eu vou ter um ajuste muito eu vou ter um hipervolume muito ajustado ao meu conjunto de dados o fato dele estar muito ajustado pode ocorrer dele não representar muito bem o conjunto o real hipervolume que eu quero para o meu conjunto de dados isso porque se ele tiver muito ajustado pode ficar que pode ocorrer que algumas amostras algumas amostras do meu conjunto de dados ele mesmo que esteja um pouco mais distante do centro ele começa a ficar fora ou seja ele começa a ser identificado como não pertencente àquela classe isso devido a um ajuste muito rigoroso feito durante a determinação dos componentes principais do modelo então na hora de determinar o correto número de componentes principais para cada classe tem que tomar muito cuidado com relação a isso e principalmente observar quais amostras estão fora do meu conjunto isso meu conjunto ou seja daquela classe estão fora do hipervolume fora do hipervolume identificado para aquela classe então eu preciso ter muito cuidado na hora de identificar o número correto de componentes para cada classe ora então na hora de construir o modelo o procedimento é o mesmo que nós vimos em calibração multivariada nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui então eu tenho os dados de treinamento então quando eu estou trabalhando com classificação eu vou chamar X o conjunto X de treinamento que na etapa de treinamento é a etapa que eu vou otimizar o meu modelo no caso otimizar é determinar o número correto de componentes principais para cada classe que eu estou trabalhando então naquele exemplo que eu coloquei ali que tem uma classe em azul verde vermelho então eu tenho três classes ora então se eu tenho três classes eu vou determinar um número de componentes para a classe em azul vou determinar um correto número de componentes para a classe em verde depois um correto número de componentes para a classe em vermelha então para cada uma das classes eu vou determinar o número correto de componentes isso tudo somente com os dados de treinamento isso é a etapa da modelagem então nesse procedimento as amostras são projetadas no espaço dos componentes principais e ocorre se aquela amostra cair dentro do envelope da classe ela é classificada como pertencente a ela ou seja, quando eu construo esse envelope ou seja, eu determinei o meu nível padrão da minha matriz residual e nesse nível padrão determino o volume do meu o hipervolume do meu sólido e a partir disso então eu tenho uma região no espaço o que ocorre é que eu estou dizendo para as minhas amostras ou seja, eu estou reconhecendo que no espaço no espaço no espaço, no caso o espaço destas destas amostras aqui é lógico que isso aqui é apenas uma representação que nós podemos entender como funciona as três classes pois quando eu construo um modelo para a classe essa classe aqui essas elipes em azul quando eu construo um modelo para elas elas estarão no centro do meu modelo então isso aqui é apenas uma representação para a gente poder identificar ver esses três a representação dessas três classes aqui cada um tem um envelope diferente ora mas quando eu estou avaliando essa classe ela vai estar no centro do conjunto de dados essas outras distantes quando eu estou avaliando esta classe aqui que está para ver esse círculo ela estará no centro do conjunto de dados e as outras mais distantes e quando eu estou avaliando esse aqui esse parelepípedo ele vai estar no centro do conjunto de dados e os outros mais distantes então aqui é apenas uma representação ora o que eu estou quando eu determino esse envelope esse hipersólido esse hipervolume vamos dizer assim este este hipervolume ele me identifica na naquela dimensão ou seja na dimensão que eu representei por aqueles componentes principais a região espacial que delimita que tem a fronteira cujas amostras ali dentro daquele hipervolume irão representar as amostras daquela daquela classe fora desse hipervolume isso me indica que a amostra não pertence àquela classe então esta é a representação de cada um desse hipervolume quando eu avalio este outro hipervolume aqui me indica que as amostras que estão dentro desse hipervolume elas pertencem a essa classe as amostras que estão fora não pertencem a essa classe e assim por diante então esta é a etapa de modelagem depois de construindo o modelo aí eu parto para a parte de teste eu pego o conjunto de teste e aplico cada amostra do conjunto de teste a todos os meus modelos ora eu venho cá pego a primeira amostra de teste e aplico neste modelo aqui no modelo dessas elipse em azul e verifico se aquela amostra pertence ou não a este modelo depois eu venho pego a mesma amostra de teste e aplico a este modelo do X em preto e verifico se a amostra pertence ou não a este modelo depois eu pego a mesma amostra de teste e aplico nesses quadrados em azuis e verifico se ela pertence a este modelo de quadrados em azul então Então observe, eu pego cada amostra, cada amostra de teste e aplico ela em cada um dos modelos PCAs Isso porque, já que se eu tenho três classes e construí três modelos PCAs Então quando eu pego uma amostra nova, eu pego extra nova amostra e testo ela em cada uma das classes que eu estou avaliando E em cada uma das classes a resposta que eu vou ter é dicotônica Ou seja, ela tem duas possibilidades, ou ela pertence àquela classe ou ela não pertence àquela classe Somente isso, por quê? Porque eu já delimitei o número de componentes, ou seja, a dimensão dos meus componentes principais A dimensão que eu tenho aquela classe e além da dimensão eu já determinei a variância Ou seja, o envelope determinei a distância máxima que eu quero para as amostras dentro daquele componente Ora, uma vez que isso está delimitado, isso já está pronto Então eu pego cada amostra do conjunto de teste e testo ali para ver se aquela amostra vai cair dentro daquela região ou não Então se ela caiu dentro, a amostra pertence àquela classe Se caiu fora, não pertence àquela classe Então por isso que eu tenho uma resposta dicotômica Como isso dicotômica para cada classe que eu estou avaliando o meu conjunto de teste Bem, o que pode acontecer então? A amostra, então tem um exemplo aqui da classe A em vermelho e uma classe B em azul Então um modelo onde eu só tenho duas classes Classe A e classe B Só tem isso, uma classe A e uma classe B Então quais são as respostas que eu posso ter? Na hora de eu avaliar as amostras após a construção do modelo Na hora de eu avaliar as amostras de teste Eu vou testar cada amostra que no modelo 5 é construído A amostra pode pertencer somente à classe A se ela cair dentro desse envelope da classe A somente Ela pode pertencer à classe B se ela cair dentro do envelope da classe B somente Mas o que pode ocorrer é que pode haver uma interseção entre esses espaços Entre esses envelopes Eu posso ter uma interseção entre eles E nessa região de interseção, ou seja, é uma região do espaço Onde eu vou ter uma interseção da classe A com a classe B Mas, ora, eu acabei de falar que os componentes principais da classe A Não são os mesmos componentes principais da classe B Construir um modelo PCA para a classe A é um modelo PCA para a classe B Mas mesmo assim eu posso ter, lógico que posso Eu posso ter, já que a dimensão no qual esses dados estão É a dimensão P Ou seja, a dimensão P é o número de variáveis Vamos voltar aqui É o número de variáveis do meu conjunto de dados Ou seja, o meu RN Então, quando eu faço um APCA Eu faço uma redução da dimensão de RN O número de variáveis do modelo para um RA Que é o número de componentes principais Então eu faço essa dimensão Essa redução da dimensionalidade dos dados E pode ser que nessa redução, após criar este envelope Eu tenha uma região de interseção E o que pode ocorrer é que a amostra de teste Pode cair dentro dessa interseção Se ela cair dentro da interseção Ela vai pertencer tanto à classe A quanto à classe B A amostra vai pertencer às duas classes Ora, então como que eu posso classificar uma amostra Quando ela pertence às duas classes Ora, se o modelo me identifica que ela pertence à classe A E também pertence à classe B Então ela pertence às duas classes Ou seja, ela está numa região espacial Onde eu não estou conseguindo distinguir As amostras da classe A com as amostras da classe B Isso é muito comum em ciência Porque o difícil de se obter Os casos mais raros de se obter É quando as classes estão totalmente distintas Normalmente quando as classes são muito distintas Às vezes nem precisa de um método multivariado Para identificar se a amostra é de uma classe A ou de uma classe B Às vezes elas são tão separadas Que maior necessidade de um modelo multivariado Então o mais comum é que essas classes estejam bem próximas Às vezes elas estão próximas Mas não tem região de interseção Mas normalmente elas estão As classes estão próximas uma das outras Ou às vezes tem uma região de interseção Mas a gente ao construir o modelo Ao testar as amostras Aplicar nas amostras de teste Nenhuma amostra cai na região de interseção Ou o outro caso A amostra não pertence a nenhuma das classes Então não pertence a classe A nem a classe B Ela cai fora destas regiões Então observe que eu tenho Quatro possibilidades possíveis Quando eu tenho apenas duas classes Isso porque a amostra pode pertencer a classe A Somente a classe A Somente a classe B Pertence as duas Na classe A e a classe B Ou pertencer a nenhuma delas Nem A nem B Então as amostras anômalas Ou seja, essas amostras não pertencem a nenhuma Em classe A e classe B Não pertence a nenhuma delas Elas não se encaixam em nenhuma das classes conhecidas A variância residual para cada amostra A variância É dado pelo somatório J De um ATP Do resíduo Dessa parte residual Dividido pelo número de Variáveis Do meu conjunto de dados Menos O número de Componentes Utilizados Para aquela classe Então ocorre-se A variância residual Da amostra Isso para A amostra anônima Se ela for maior Do que duas vezes Se duas vezes Eu estou representando ali Em torno de 95% Duas vezes A variância Esse S0 quadrado É essa variância Que eu calculei Para Essa variância Que eu calculei Para delimitar O meu hipervolume Então se A variância Da minha amostra Nessa variância Da minha amostra Ela é Maior Do que duas vezes A variância Para a minha classe A amostra Ela não tem A mesma variabilidade Em torno de um modelo E pode ser considerada Como anônima Então isso Só valeu Para todas as amostras Normalmente Os Os modelos Já calculam isso Então me dá No caso Esse valor Nessa Essa variância Para cada uma Das amostras E isso vai Identificar Uma amostra Que De certa forma Não pertence A nenhuma Dessas classes E isso é interessante É interessante Porque Ora Se eu estou Trabalhando Com uma Delimitando Uma região Espacial O que eu posso Fazer também Nesse caso Identificar Se uma amostra Pertence Aquele grupo Ou não pertence É trabalhar Com classe única Eu não vou Discutir Essa parte Classe única Aqui Neste curso Que é o One Class Mas aqui Já dá para me perceber Olha Se eu posso Construir com duas classes Ora Eu posso construir Também um modelo Com uma classe Apenas Delimito Delimito a região No espaço Com apenas Uma classe Depois eu Fico se a amostra Pertence Aquela classe Ou não Se aquela amostra Não pertence Eu vou identificá-la Como uma amostra Anômala Se ela pertence Ela vai estar Dentro do hipervolume Delimitado Pelo 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 meu Conjunto amostral Pela minha classe Então em resumo Aqui De todos os métodos Vistas Até agora O 5 É aquele que Apresenta O maior número De opções Para o desenvolvimento Do modelo De classificação Enquanto as classes São bem conhecidas Isso porque Dá para mim Trabalhar muito bem Cada classe E delimitar Sua região De forma isolada Ele requer Maior tempo No desenvolvimento Para a determinação De um modelo Ótico Para cada classe Isso porque Eu tenho que trabalhar Cada classe Isoladamente Dentro do modelo 5 Ele é excelente Muito bom Para detectar Anomalias Nas amostras Ou seja Normalmente Nós trabalhamos Com um conjunto De dados espectrais Ele é muito bom Para identificar Estes Outliers Bem Agora Talvez um método Mais utilizado Para Classificação Multivariada Um caso Mais utilizado Pelo O químico Analite Para a Classificação Multivariada Que é Partial Lease Square Terminenta Analyze Conhecido Como PLSDA Então PLSDA Assim como O PLS Está para regressão PLSDA Vamos colocar assim Ele está para Os métodos De classificação Então O O método PLSDA Mais de forma Qualitativa Ou seja No PLS Eu tenho Minhas Co-variáveis Co-variáveis São Os nossos Espectos Na maioria Das vezes E A minha Variável A ser prevista A minha variável Que eu estou Trabalhando No PLS É uma variável Quantitativa No PLSDA É uma variável Qualitativa Então Eu vou estar Trabalhando Com as Co-variáveis Normalmente O que a gente Trabalha aqui São variáveis Quantitativas Contínuas E Só que A variável A ser prevista Será uma variável Qualitativa Então X e Y São Projetados Em um novo Espaço Assim como É feito Na PCA Só que Aqui São denominados Variáveis Latentes Enquanto Na PCA Componentes Principais Ou Se quiser Colocar De forma Geral São Utilizados Decompostos Em fatores Então Tem Fator Um Piano Geral Que Posso usar Tanto Para Componentes Principais Da PCA Quanto Para Variável Latente Do PLS O Model PLS Busca Encontrar A direção Multidimensional No espaço X Que explica A máxima Covariância Multidimensional Com O espaço Y E aqui O Y É uma matriz Mesmo Agora não mais Será um vetor Mas vamos ver Por que isso O método É adequado Ou utilizado Quando a matriz X Tem Mais variáveis Do que amostras Ou quando a Multicolinearidade Dos valores De X É bem elevada Então Um exemplo De um Deixo aqui Um bom Artigo Um bom trabalho Com essa Parte de classificação É esse artigo Do David Balabio Viviano Consone Nesse trabalho Eles fazem Um review Eles comentam Sobre Esses métodos De Classificação E também Ele O David Balabio Ele Divulga O Classification To Box Que é A rotina As rotinas Que nós Utilizamos Aqui No nosso Curso Temos aí Temos na literatura Também Algumas Revisões Também Do PLSDA Mas O interessante Desse trabalho Eu destaquei Esse trabalho Devido A rotina Do Classification To Box Então Um exemplo Clássico Que ocorre Aqui Nós temos As co-variáveis Dados Spectrais Eu representei Dados De Infravermelho Mas pode ser Dados de massa RMM Cromatografia E o Y O Y Eu tenho A minha Variável Qualitativa Então Por exemplo Se eu tenho Aqui duas Classes Classe 0 E classe 1 Quando eu For construir O modelo PLSDA Eu vou fazer O seguinte As amostras Daqui Quando eu Quero identificar As amostras De uma classe Qualquer Da classe 0 Eu vou fazer O seguinte Quando eu estou Identificando ela Eu coloco 1 1 é sinal Positivo É daquela classe Então 1, 2, 3, 4 Amostras Da classe 1 E aqui 3 amostras Da classe Que não são Da classe 1 Então Pertence a classe E não pertence Depois eu vou Colocar uma outra coluna Eu vou colocar Quantas colunas Quanto a quantidade De classes Que eu tenho Então aqui Se eu tenho Duas classes Então vou colocar Duas colunas Então as amostras Estão Identifiquei Classe 0 E não Pertencendo A classe A Eu vou Identificar Outra classe Classe 1 Pertence A classe 1 Não pertence E aqui Pertence A classe 1 Ok Classe 0 1 poderia ser A ou B Então poderia Pertence A classe A Ou pertence A classe B Então temos a amostra Pertence A classe A Ou não pertence A classe A Deixa eu Botar um Botador Botar um Mostrar um Exemplo Como que eu faço Como que eu vou Construir Esse tipo De Representação Lembrando que O Y Ele sempre Sempre nesse caso Ele será Uma Uma matriz Então sempre Eu vou trabalhar O Y Como uma Como uma matriz Então vou Colocar um exemplo Aqui de um Y Qualquer De uma variável Qualitativa Eu represento Uma variável Qualitativa 0 e 1 Ela pode ser Ela pode ter Alguma ordem Nela Mas vamos Fazer o exemplo Aqui de uma Está abrindo Um pouco Devagar Aqui A A rede Também está oscilando Então eu estou Fazendo a transmissão Mas Estou observando Uma grande Oscilação Na rede Parece que está sendo Comum As quartas-feiras Essa Oscilação Na rede Vamos lá Vamos Colocar um exemplo Aqui Tipos de classe Então classe A A A 4 amostras Classe A Por exemplo 3 amostras Classe B E vamos colocar Aqui amostras Classe A 1 2 3 4 5 amostras Classe A Assim dá para ver Melhor Então esse aqui É o meu Um exemplo Esse aqui Seria o meu O meu vetor X O meu vetor Y Desculpa Então eu tenho aqui 12 amostras Da classe A 4 amostras Da classe B 3 amostras Da classe C 5 amostras Quando eu vou Construir o meu Y O meu Y Para a entrada No modelo PLS Eu vou representar Cada uma delas Com valores Numéricos Então eu vou Como eu tenho 3 3 classes No meu vetor Que é classe A Classe B E classe C Então eu vou fazer A seguinte identificação Primeiro se amostra Pertence ou não A classe A Depois pertence ou não A classe B Depois pertence ou não A classe C Ou seja Se eu tenho 3 classes Ao final Meu Y Terá 3 Colunas Então assim que eu vou Trabalhar Então primeiro eu vou fazer Pertence a classe A A primeira amostra Pertence a classe A Pertence Então eu vou colocar O código 1 Pertence Pertence E pertence Então pertenceu A classe A Coloquei o código Como pertencente A classe A Depois Essa amostra Número 5 Ela pertence A classe A Não Então eu coloco O código 0 Não 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 E assim por diante Nenhuma dessas amostras Pertence Nenhuma dessas amostras Pertence A classe A Depois eu vou Para a segunda coluna A segunda coluna Eu vou pegar A próxima classe Na classe B Aí eu vou identificar Essa primeira amostra Pertence à classe B Não Ela é da classe A Então Não pertence Segunda amostra Não pertence Não pertence Não pertence A quinta amostra Pertence à classe B Aí ela pertence Então 1 E essa amostra Nem pertence à classe B Depois A amostra número 8 Pertence à classe B Então Não Não pertence E aí Eu crio esse Vou criando A matriz Y Depois eu vou Para a próxima classe Então Eu tenho três classes Então Primeira coluna Referente à primeira classe Segunda coluna Referente à segunda classe E como eu tenho Três classes Agora eu vou fazer A terceira coluna Referente à última classe Então A primeira amostra Pertence à classe C Então A questão é Pertence ou não pertence Então Não pertence Não pertence Não pertence Não pertence Nenhuma delas Pertence Agora a amostra número 8 A pertence à classe C Então pertence Então eu tenho Uma amostra classe C Duas Três Quatro Cinco A amostra Pertencente à classe C Então observe Aqui Nesse destaque É o meu vetor de entrada É o meu vetor Y Tudo bem Então esse aqui É o vetor Y Que contém a informação Com relação à classe E quantas classes Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Com três classes Classe A, B e C Mas quando eu vou construir O meu modelo PLSDA Ou seja Eu vou maximizar Maximizar a covariança Minha matriz X E minha matriz Y Eu vou ter Esse tipo de informação Eu vou colocar Esse tipo de informação E aqui vem uma questão interessante Nesse tipo de informação Qual o valor de correlação Entre cada uma destas Dessas colunas Cada uma destas colunas Já que Meu Y agora Deixe-se um vetor E passa-se uma matriz E por que ele será uma matriz? Ele deve ser uma matriz Porque ele vai representar O número de linhas Continua a mesma Então o número de linhas Que eu tenho no meu vetor Y É o mesmo que tem Na minha matriz X E é o mesmo que eu vou ter agora Na minha matriz Y Só que o número de colunas De Y Agora Ele depende Do número de classes Que eu tenho em X Então depende Desse número de classes E a questão é Quantas classes Eu tenho aqui? Três classes? Então eu vou ter três colunas Para a matriz Y E agora Uma pergunta Qual a Qual a Correlação Entre essas amostras De Y No caso Desse vetor Na amostra Ou no caso Entre as colunas De Y Qual a correlação Entre elas? Ora Se cada uma Das amostras Só pode ter um código Um ou zero Então se eu avaliar A correlação Entre elas Já que eu vou Ter o produto escalar Entre as duas Correlação depende Do produto escalar Então Eu vou ter que O produto escalar Entre elas Será igual a Zero Isso porque O amostra O colun Tem o valor Um ou o valor Zero Então elas serão Ortogonais Então todas Essas amostras Aqui Todas as colunas De Y Serão ortogonais Vamos retornar Bem O procedimento Para a construção Do modelo É o mesmo Nós já vimos Para a modelagem PLS Então eu pego Para cada uma Variável latente Então para cada Variável latente Eu determino O valor De U Onde eu faço A multiplicação Da matriz X Pela matriz Y Y Depois eu padronizo O U No meu vetor No meu vetor Da Calculo O dado Que é a padronização De Y Com relação a X Então eu torno Um versor Torno um vetor I W Depois eu passo Esse dado Ser um versor Então eu determino Eu determino o versor Finalmente Que eu vou Fazendo esse passo E vou Vou comparar Se não tiver diferença O algoritmo Ele Ele par Mas normalmente A gente determina O número O número de componentes E ele vai fazendo isso Com uma variável latente Duas Depois faz com três Então faz o mesmo processo Com uma Com duas Com três Com quatro Com cinco E assim por Por diante Até eu determinar O número Correto De variáveis latentes Ou seja O número correto De fatores Para otimização Do Da minha covariance Entre A estrutura De X E a estrutura De Y Então um trabalho Interessante Publicado Nesta vertente É esse trabalho De controle De qualidade De etanol Combustido A avaliação Da alteração Com metanol Usando RMM Então esse trabalho Nós publicamos Na Fio E a grande Questão é a seguinte Como aplicar Esse modelo Qualitativo A questão é Se o modelo Uma pergunta interessante Se o modelo Informar Que uma amostra Está adulterada Então nesse caso Aqui eu tinha A amostra de etanol Combustível Eu tenho um limite Máximo de metanol Ela está presente No metanol Eu tenho um limite Máximo E o que pode ocorrer É que na amostra De etanol Eu posso ter um valor Acima do permitido E acontece o seguinte O modelo Ele vai me dar Uma resposta E a resposta Final Que eu quero É uma resposta De dicotônica Ou seja Quando eu vou Elaborar E emitir O meu laudo O laudo A conclusão dele É dicotônica Que é o seguinte A amostra Ela está adulterada Ou ela não está adulterada Ou ela está Em conformidade Com a legislação Ou ela está Não conformada A resposta Ela é dicotônica Ou está adulterada Ou não está No caso Da modelagem Acontece o seguinte Se um modelo Informar Que uma amostra Que ela Amostra Adulterada Ou seja Que ela tem um teor De etanol Acima do permitido Vem a questão Qual a probabilidade Do modelo Estar errado Ou seja Qual a probabilidade De eu errar Com a previsão Do meu modelo Com a estimativa Feita do meu modelo Essa é uma questão Questão interessante Então como Que eu faço isso Uma forma De nós avaliarmos Esta pergunta Se o modelo Se o modelo Indicou Que a amostra Está adulterada Qual a probabilidade Do modelo Está errada Ou seja Qual a probabilidade Da amostra Não está adulterada Uma vez que o modelo Diz que ela está adulterada Vamos ver Essa parte De validação Para isso Nós vamos utilizar Um pouco Um princípio Bem básico Da estatística Bayesiana Então Vamos utilizar Um pouco Sobre Thomas Bayes Thomas Bayes Ele foi o primeiro A tentar modelar Matematicamente A inferência estatística No caso Ele ficou Bem conhecido Ele tentava buscar Por estatística Comprovar a existência De Deus Então Ele queria utilizar Estatística Para comprovar A existência De Deus Mas Assim O procedimento O procedimento Que ele utilizou O raciocínio Que ele utilizou Para Chegar Para fazer Os estudos Dele Serviram De base Para Outros estudos Então É muito interessante Como Como cientista Ele tinha O norte Utilizou Toda uma Metodologia Científica Da época De Um raciocínio Bem lógico E O caminho Que ele traçou Serviu De base Científica Para vários Outros estudos Bem Então Vamos Avaliar Desse Formato Ora Se a resposta Final Ela é dicotômica Ou seja Eu quero verificar Se a amostra Pertence Ou não Pertence A uma determinada Classe Ou Se aquela amostra Ela está em conformidade Ou não Se a amostra Adoterada Ou não Então A resposta É Tem uma Pergunta Direta Não tem É uma pergunta A amostra Adoterada E quando eu Construo o meu modelo Eu parto De uma hipótese Cuja essa hipótese É a resposta A minha pergunta Então eu tenho Uma hipótese E o que eu vou fazer É testar Aquela Aquela hipótese Normalmente Nesses trabalhos De adulteração Eu quero identificar Se a amostra Está adulterada Então parto A minha hipótese Que a amostra Está adulterada Ou Independente Se eu tenho Classe A e classe B Eu parto da hipótese Que a amostra Pertence a classe A Depois eu posto Um outro hipótese A amostra Pertence a classe B E posso Fazer o mesmo Procedimento aqui N vezes Onde esse N Depende da quantidade De classe Naquele exemplo Que eu dei Então eu tenho Classe A B e C Então eu posso Partir de cada hipótese A amostra Pertence a classe A Depois eu passo De outro hipótese A amostra Pertence a classe B Depois Uma terceira hipótese A amostra Pertence a classe C E para cada uma dessas Dessas hipóteses Eu tenho Isso que nós vamos Trabalhar aqui Então por exemplo Para a classe A Eu tenho esta matriz De contingência Então eu tenho A resposta real Então eu tenho A classe A E eu tenho O complementar Da classe A Então esse A C É o A complementar O complementar É um conjunto Disjunto da classe A Ou seja Todo o restante Da amostra Que não pertence A classe A Então eu tenho A A Classe A E não A E aqui eu tenho A previsão Do meu modelo Então posso utilizar Qualquer modelo Posso usar o modelo LDA PCADA Modelo KNN Modelo 5 Modelo PLSDA Qualquer modelo Então tem a resposta Do modelo E aqui eu tenho A classe real Então se o meu modelo Previu que a amostra Pertence a classe A E realmente a amostra Pertence a classe A Nós temos os verdadeiros Positivos Ou seja True positive Então tem os valores Verdadeiros positivos Se a amostra Se o meu modelo Indicou que a amostra Pertence a classe A Mas a amostra Não pertence a classe A Ou seja O modelo indicou Que a amostra Pertence àquela classe A que eu estou avaliando Mas A resposta real É que a amostra Não pertence àquela classe Então eu tenho Um falso positivo Então eu tenho Os verdadeiros positivos E os falsos positivos Agora Se o meu modelo Deu que a amostra Não pertence à classe A Ou seja É um complementar De A A amostra Não pertence à classe A Mas a amostra Realmente pertence À classe A Aqui eu tenho Um falso Negativo Falso negativo Porque o meu modelo Diz que ela Não pertence À classe A Mas a amostra Pertence Ela disse Que não pertence Então deu Que é negativo Para a classe A Só que está errado Porque a amostra Pertence Então é um falso negativo Se o meu modelo Indicou que a amostra Não pertence à classe A E realmente Ela não pertence à classe A Então tem um verdadeiro Negativo Então Meu modelo Disse que a amostra Não pertence à classe A Ok Então negativo E realmente Ela não pertence Então Verdadeiro Então True negativo E aqui eu tenho Algumas Algumas métricas Uma das principais Métricas Utilizadas Os parâmetros Utilizados Assim Não métricas Mas parâmetros Vou colocar aqui Discutir algumas delas Então eu tenho A sensibilidade Sensibilidade É a quantidade Que eu tenho De Verdadeiro positivo Verdadeiro positivo Dividido pelo total De verdadeiro positivo Mais falso negativo Ou seja Do número total De amostras Que são da classe A Número total de amostras Que são da classe A Nesta coluna aqui Eu tenho todas A amostras classe A Todas as amostras classe A Estão nessa coluna Do total Desta coluna Ou seja A soma dessas Duas parcelas aqui Do total Da minha coluna Quanto que o meu modelo Identificou corretamente Então essa é a sensibilidade Ou seja Sensibilidade É a capacidade Do modelo Indica que A capacidade Do modelo Identificar uma amostra Positiva Dada que a amostra É positiva Ok Então a sensibilidade Representa A probabilidade Do modelo Identificar uma amostra Positiva Dada que ela É positiva Agora a especificidade É o que já vai ser o contrário Então eu tenho O total de verdadeiros Negativos Dividido pelo total De amostras Complementares Ou seja As amostras negativas Então esta coluna Aqui me dá O total de amostras Negativas Então a especificidade É a capacidade Do modelo Identificar uma amostra Negativa Dada que eu sei Que ela é negativa Então eu tenho Essa sensibilidade Então a probabilidade Do modelo Então eu tenho Aqui essa especificidade É a probabilidade Do modelo Identificar uma amostra Como negativa Dada que ela É negativa E a exatidão Exatidão é um parâmetro Muito utilizado Para a utilização Do modelo Onde ele me dá O número de amostras Corretas Corretamente Identificadas As corretamente Identificadas São os verdadeiros Positivos E os verdadeiros Negativos Então o verdadeiro Positivo E o verdadeiro Negativo Que está Nesta diagonal Principal São as amostras Corretamente Classificadas Isso dividido Pelo total Ou seja A soma De todas As parcelas Que eu tenho Aqui Então A exatidão Me dá A quantidade De amostras Corretamente Classificadas Em relação Ao total Acontece Qual o melhor Parâmetro Para avaliar Um modelo Qualitativo Já que eu Representei 3 Qual que é O melhor A avaliar Só retornar Aqui Esses aqui São os mais Comuns O que eu Posso usar Também É uma taxa De erro Taxa De erro Representa 1 menos De exatidão Ou seja A diagonal Secundária Valor Diagonal Secundária Dividido Pelo Total De amostras Aí No caso Eu quero Minimizar Os valores Da diagonal Secundária O objetivo Do meu modelo É minimizar Os valores Que estão errados Que estão Na diagonal Secundária E Consequentemente Maximizar O valor Da diagonal Principal Então Eu posso Usar Tanto O valor Mínimo Da diagonal Secundária Ou o valor Máximo Da diagonal Principal Isso tudo Sempre é dividido Pelo total De amostras Então vamos lá Em problemas Reais Normalmente Podemos Trabalhar Em etapas Então a informação Do que ocorreu Numa determinada Etapa Pode influenciar Na probabilidade De ocorrer As posteriores Que é O princípio Da estatística Bayesiana Então nesse caso Nós ganhamos Informação E podemos Recalcular As probabilidades De interesse Uma vez Que um evento Anterior Ele pode Influenciar Nas probabilidades A posterior Então essas Probabilidades Recalculadas Recebe o nome De probabilidade Condicional Que é o tema Que nós colocamos Ali Que foi desenvolvido Com o Thomas Bayes Então Caso contrário Caso elas Não tenham Interferência Nós chamamos Que os eventos São independentes Mas no caso Nós vamos Trabalhar Aqui onde Ocorre Uma dependência Desse Valor Então a probabilidade Condicional E o teorema De Thomas Bayes Então a probabilidade De ocorrer um evento A dado que ocorreu Um evento B Ou seja A probabilidade De A Isso aqui se lê A probabilidade De A Do evento A Dado que Ocorreu um evento B Ele é igual A probabilidade De A interseção B sobre a probabilidade De B Dado que a probabilidade De B Tem que ser maior Do que Então como exemplo Aqui Esse sistema É muito Nesse diagrama Muito utilizado Até mesmo Quando se estuda Conjuntos numéricos No início Do ensino Médio Então eu tenho Aqui Um conjunto De Um conjunto Que representa Os elementos De um conjunto A E aqui Essa região Que representa Os elementos De um conjunto B Então eu tenho Conjunto A Conjunto B E nessa parte Aqui Eu tenho A interseção De A e B Então tem Interseção Entre o conjunto A E o conjunto B Tenho essa Interseção Observe Que isso Que essa Representação Que eu estou Colocando aqui Ela é análoga Ao que eu coloquei Anteriormente Dos hipervolumes Do Do Sinta Então observe Esta figura Onde eu tenho O conjunto A O conjunto B E aqui Uma interseção Vamos comparar Com essa outra Que vimos Pouco Pouco antes Que é essa daqui Então observe Eu tenho A região De um grupo A Ok E aqui A região De um grupo B Tem a região De dois grupos Um grupo A E um grupo B E aqui Eu tenho A interseção Entre eles Ok Então observe Que o que está Nessa figura Aqui Onde eu tenho A região Do conjunto A A região Do conjunto B E uma Interseção Entre eles É muito comum Ao que Tem Ou temos Temos nessa Representação Aqui De conjuntos Então tem Representação Do conjunto A Conjunto B E aqui E aqui Interseção Entre eles Ora Eu quero saber A probabilidade De ocorrer A Então De ocorrer A A probabilidade De ocorrer A O A Se ocorreu O evento B Eu quero saber Eu quero saber Assim Eu quero Determinar um evento Em A Mas eu sei Que B Ocorreu Ora Então O meu conjunto O meu conjunto Agora Na minha região De interesse Não é mais Todo esse conjunto A É somente Essa parte Aqui Por que Eu já tive A informação Que B Ocorreu Então A minha probabilidade Agora Será Esta região De interseção Entre A B Então é a probabilidade Da interseção Entre A B Dividido Pela A probabilidade B Por que A probabilidade B Porque Eu já tenho A informação Que B Ocorreu Então Se B Ocorreu Eu sei Que tem Que vai estar Dentro Deste Universo Aqui Vai estar Dentro Deste Universo Então Qual a probabilidade Do resultado Que está Dentro Do universo Em B Ter também A região De A Conter Também A região De A É somente Esta parte Aqui Então A probabilidade De ocorrer O evento A Dado Que o evento B Ocorreu Então Se o evento B Ocorreu O evento Está dentro Deste Deste Subconjunto Aqui O evento Está aqui Dentro Deste Subconjunto Então Qual a probabilidade Dentro B subconjunto Ele pertencer Também A É Justamente A interseção Entre A E B Ora Se o B Ocorreu Então Essa probabilidade B Tem que ser Maior Que 0 Se ela ocorreu Então Se ela ocorreu Ela não Pode ser 0 Então Essa condição Aqui A probabilidade B Ser maior Que 0 No nosso No nosso No nosso Caso Então Não precisa Trabalhar Muito Isso Porque Se Já estou Dizendo Que B O evento B Ocorreu Então Isso aqui Não pode Ser 0 Então Vejam só Então A probabilidade De A Dado Que B Ocorreu É igual A probabilidade De A Interseção D Sobre A probabilidade De B Então Considerando Que o A É um Resultado Positivo Dentro Da nossa Matriz De contingência A É um Resultado Positivo E o A Complementar É o Complementar De A É um Resultado Negativo Então Essa é a minha Pergunta Se o que eu fiz Aqui Vamos lá Se uma Amostra Se o modelo Informar Que uma Amostra Adulterada Ou seja Amostra Adulterada Qual a probabilidade De estarmos Errados Ou seja Qual a probabilidade De ela Não estar Adulterada Então Encontramos Um Resultado Positivo Para uma Amostra Não Positiva Basicamente Isso aqui Então O meu modelo Indicou Que a amostra Adulterada Mas ela Não está Adulterada Então Qual a probabilidade De ocorrer Isso Então É de encontrar Um Resultado Não Positivo Para uma Amostra Positiva Essa Que é Qual vai ser A probabilidade Para isso Então Aqui eu tenho A prevalência Vou avaliar A prevalência A prevalência Positiva Ou A prevalência Negativa No caso A prevalência Vai ser O que A quantidade Então Quando eu Observo A linha Eu tenho A quantidade De casos Que o meu Modelo Diz Que é Positivo Então Observe Eu vou ter A prevalência Positiva Ser o número De casos Positivos Dividido Pelo número De casos Que o meu Modelo Diz Que é Positivo Então Veja só O número De casos Que o meu Modelo Diz Que é Positivo Dessa probabilidade B Mas dentro Dessa probabilidade B Qual que é a probabilidade De realmente Ela pertencer A Ou seja Realmente Ela ser Positiva Então Essa é a minha Prevalência No caso É o valor Preditivo Positivo Então Eu tenho O valor Preditivo Positivo Que é O total De verdadeiros Positivos Dividido Pelo total De verdadeiros Positivos Mais os Falsos Positivos Ou seja Dividido Pelo número De amostras Que o meu Modelo Informou Que é Positivo E o valor Preditivo Negativo Só está Prevalente Mas é O valor Preditivo Negativo É a quantidade De verdadeiros Negativos Dividido Pelo Total De amostras Que o meu Modelo Informou Que é Negativo Então A quantidade De amostras Que o meu Modelo Informou Que é Negativo O modelo Diz Que é Negativo É o total De falso Negativo E o de Verdadeiro Negativo Então O valor Preditivo Negativo É o total De falsos Negativos Dividido Por total De amostras Que o meu Modelo Informou Que é Negativo Que é Os verdadeiros Negativos Mas os Falsos Negativos Então O modelo Construído Para Apresentar Dois Resultados Para ter Uma variável Dicotônica Então ele pode Ser positivo Para o problema De interesse Ou ser Negativo O resultado Positivo Obtido Por um Modelo Não implica Que a amostra Necessariamente Seja positiva Então Observe Eu posso Ter uma Margem De erro Mas Mas Que há Uma maior Probabilidade Dessa amostra Ser positiva Então É isso Que nós Temos Que tomar Cuidado Se o modelo Indicou Que a amostra É positiva Ou seja Que a minha amostra Por exemplo Num exemplo Do etanol Adulterado Com etanol Se o meu modelo Indicou Que a amostra É positiva Ou seja Que a amostra É adulterada Está adulterada Mas que ela tem Uma maior probabilidade De estar adulterada E no caso Negativo Idem Ou seja Então eu tenho Eu posso Eu vou ter um erro Associado A minha resposta Então Se o meu modelo Também falou Que a amostra Não está adulterada Existe uma probabilidade Da amostra Estar adulterada Ou seja Tem uma certa probabilidade De erro Essas probabilidades São determinadas Em algumas figuras De mérito Então Por exemplo A sensibilidade Que é a probabilidade A sensibilidade Aquele valor Que é o seguinte De todas as amostras Que eu sei Que é positiva Quando eu falo positiva Positivo Para A A não conformidade Ou seja Para a adulteração Então quando eu falo Que ela é positiva Aquela amostra Está adulterada Então essa Vai ser o nosso Direcionamento A nossa hipótese Aqui Então a sensibilidade É a capacidade Do meu modelo Indicar que aquela amostra É positiva Dado que eu sei Que ela é positiva Ou seja A probabilidade De obter Um verdadeiro positivo Dado que eu sei Que a amostra É positiva Ou seja Esse cara aqui Dividido por essa Por essa coluna A especificidade É o contrário É a probabilidade De eu encontrar Um verdadeiro negativo Dado que o meu modelo Diz que ela é negativa Ou seja Dado que eu encontro Um verdadeiro negativo Dado que o meu modelo Diz Dado que eu sei No modelo Dado que eu sei Que essa amostra É negativa Ou seja Dividida por essa coluna Então os verdadeiros Negativos Divididos Diz que o resultado Dessa coluna Então esse é o resultado De sensibilidade E especificidade Eles Tem a sua utilidade Tem a sua utilidade Então É muito comum Às vezes Eu já conheço Uma amostra Eu quero utilizar Uma metodologia Para identificar Aquela Os analitos Específicos Para aquela amostra Então eu sei Já eu conheço Os analitos Da minha amostra Eu sei quais são E quero ver Se o meu modelo Identifica Bom Agora o valor Preditivo positivo É o contrário Então é a probabilidade De eu encontrar Um valor positivo Dado que A probabilidade De ser positivo A probabilidade Da Daquela amostra Ser Realmente positiva Dada que O meu modelo Diz que ela é Um verdadeiro Positivo Ou seja Aqui Observe Que eu inverti As probabilidades Do valor Preditivo positivo Em relação A sensibilidade O valor Preditivo positivo Eu estou indicando Qual Eu quero saber Qual a probabilidade De realmente Aquela amostra Ser adulterada Dada que O meu modelo Diz que ela é adulterada Então o meu modelo Falou O modelo Informou Que aquela amostra É adulterada Mas qual a probabilidade De ela realmente Estar adulterada Isso é o meu valor De verdadeiro Eu calculo Essa probabilidade Pelo O valor Preditivo positivo E o valor Preditivo negativo É o contrário Qual a probabilidade Da minha amostra Realmente Ser um negativo Ou seja Ela não está adulterada Dado que O meu modelo Diz que ela não Está adulterada Então em resumo Então em resumo Eu tenho Estes parâmetros Existem outros parâmetros Como o coeficiente Com relação De Mateus Que é interessante Utilizar Quando o número De amostras De verdadeiro O número de amostras De adulteradas A classe não adulterada Ela oscila muito Ela oscila muito Altera Uma classe desbalanceada Eu tenho muito De uma classe Da outra Taxa de erros Exatidão Mas não vou Parar nesse momento Para discutir Estes outros parâmetros Então vamos ficar Somente Nesses parâmetros Aqui Então eu acho que Cada um tem A sua utilidade É interessante Notar que Muitas vezes Quando eu estou Aplicando O meu modelo Eu quero Eu preciso saber Isso aqui As prevalências Positivas e negativas Uma vez que O meu modelo Diz que a amostra É positiva Ou seja Se eu pego Uma amostra de etanol Utilizo A metodologia A metodologia Utilizando Utilizando O RMN Utilizei o RMN PLSBA Meu modelo Diz que a amostra É positiva A questão é a seguinte Qual a propriedade Realmente Essa amostra É positiva Ou seja Se ela está adulterada Meu modelo Diz que ela está adulterada Mas qual a propriedade Ela realmente Está adulterada Essa é a minha Prevalência Positiva Então eu posso Ter uma prevalência Muito alta Ou seja Se o meu modelo Diz que ela está adulterada Se o meu modelo For muito bom Então ela realmente Vai estar adulterada Eu vou ter Uma pequena margem De erro E também o mesmo Para o valor Preditivo negativo Meu modelo Diz que a amostra Não está adulterada E realmente A amostra Não estará adulterada Outra forma de avaliar É a razão De verossimilhança Positiva LR+. Então ela é a comparação Entre a probabilidade De um resultado positivo Em uma amostra Positiva Ou seja Um resultado positivo De uma amostra Eu sei porque é positivo E o resultado E a probabilidade Desculpa De um mesmo resultado Observado Em uma amostra Não positiva Ou seja É a comparação Então O resultado Positivo Para uma amostra Eu sei que é positiva E cuidar Desse mesmo resultado Para uma amostra Não positiva Então esse LR+. A verossimilhança Positiva Ela é igual A sensibilidade Dividido por 1 Menos a especificidade Ocorre que Quanto melhor O modelo Maior o valor De verossimilhança Positiva O mesmo Eu vou ter Para verossimilhança Negativa Só que No caso aqui O oposto A comparação Entre a probabilidade De um resultado Não positivo Em uma amostra Não positiva E a probabilidade De um mesmo resultado Se observado Para uma amostra Não positiva Então eu tenho 1 menos a sensibilidade A verossimilhança Negativa E 1 menos a sensibilidade Dividido pela Especificidade O valor de sensibilidade E especificidade São esses dois Aqui São essas probabilidades E quanto melhor O modelo Menor O valor Da verossimilhança Negativa Outro muito usado É a curva Comparado aqui A verossimilhança Positiva Então comparo A sensibilidade Com 1 menos A especificidade E o que eu analiso É a área abaixo Da curva rock Essa curva A curva rock Ela tem Uma unidade Uma unidade A sensibilidade Vai de 0 até 1 Quando eu valer Essas probabilidades Então isso que pode Variar de 0 até 1 Essa probabilidade Também Aqui da especificidade De 0 até 1 Então isso aqui Vai de 0 até 1 E aqui também De 0 até 1 Já que eu tenho Uma especificidade A especificidade Varia de 0 a 1 Quando a especificidade É 0 Esse resultado é 1 Quando a especificidade É 1 1 e 0 Ou seja Então eu tenho Um quadrado De área Igual a 1 E essa diagonal Essa linha Pontilhada aqui É a reta identidade Onde a área Abaixo dessa reta Ou seja Essa área aqui Essa área aqui Essa integral Corresponde a 50% Então Uma área Abaixo da curva Rota Correspondendo a 50% Eu não tenho Informação alguma Essa informação alguma Se eu Ou seja Se eu jogar uma moeda Para o alto Ela pode dar Cara ou coroa Tem 50% De chance de dar cara 100% de coroa É a capacidade Desse modelo Ou seja Não me responde nada Quando O que é esperado Normalmente A gente obter Esse tipo De curva Tipo de relação Entre a sensibilidade E 1 menos A especificidade Obtendo essa relação Eu calculo Essa área Abaixo da Curva Rota Onde Quanto maior Essa área Maior a relação Direta Da resposta Que eu estou Obtendo Com o verdadeiro Valor Para aquela amostra O que eu posso Obter também Eu já lhe Tem em alguns livros É uma área Sendo o oposto Disso aqui Se eu fizer a projeção Dessa curva Com relação A essa linha Eu vou ter algo assim Onde eu vou ter Uma área Bem baixinha Essa área Bem baixinha É uma resposta Contrária Então se o modelo Diz que a amostra Está adulterada Tem grande possibilidade De ela não estar adulterada Que de certa forma Também não é ruim Ou seja Se o modelo Diz que ela está adulterada Ela não está adulterada Se o modelo Diz que ela não está adulterada Porque ela está adulterada Ou seja É como se fosse alguém Que tem a opinião Totalmente oposta A sua Então se ele falou A Opa Então provavelmente A resposta correta É B E se ele falou B Provavelmente A resposta correta É A Então como Não carece Desse tipo De observação O que seria Análogo Ao coeficiente Correlação Direta Ou correlação Direta Ou correlação Indireta Aqui a gente só avalia Se é diretamente Ou não Nesse Nesse trabalho Que eu Comentei Sobre O controle De qualidade De etanol Combustível Nesse trabalho Nós avaliamos Tanto as prevalências Quanto as acuradas Dividindo O espectro De RNA Em três regiões Foram três regiões E Calculamos Para a região Um, dois, três E depois a combinação Dos três regiões E de certa forma Quando a gente Combinava as três regiões A capacidade Preditiva Do modelo Aumentava muito Então ele era Muito Muito bom Ou seja Acabava Tendo um sinergismo Entre as informações Da região Um, dois e três De forma que As prevalências E a sensibilidade E a acurada Todo for para 100% Tanto quando aplicava Nas amostras E na mão Quanto as amostras De teste Vamos Finalizar Aqui Essa apresentação Vamos lá Tudo bem Até aí Pessoal Uma dúvida Alguma dúvida O Francisco Tinha Falou que Estava com algumas dúvidas Não sei se o Francisco Está aí Mas alguém do Do grupo do Francisco Estava com dúvida Na hora De fazer O trabalho O conjunto de dados Que eu entreguei Para vocês Sim, professor A gente estava com dúvida Em montar O script Para poder fazer Fazer o trabalho Sim, mas O que eu vou avaliar Francisco Não será o script Eu vou avaliar O resultado Vou avaliar O relatório Mas qual que é A dúvida em específico Era processamento Nos dados Na verdade Como assim Quando a gente está Por exemplo Não consegui Você pediu Eu acho Daqui Certinho Eu acho Que são As cadeias Aromáticas Eu não consegui Distinguir Uma da outra Não Não Pedi cadeia Aromática Não Eu vejo Novamente Pessoal Sim Aqui é Walter Olha só Então O senhor falou Que eu procurei No Classroom O senhor falou Que estavam as informações lá Só que Pelo que eu estou entendendo São esses tópicos De banco de dados Para modelagem Certo Que tem os grupos E tem o que cada um Vai fazer aqui O conjunto de dados Só que o meu E da Uena Não tem O nosso nome Aí eu queria saber o seguinte Você quer que a gente entregue O conjunto de dados E o senhor vai dizer Para a gente Qual a análise Que a gente vai fazer Bem O Walter Eu coloquei lá O nome De quem Na aula Anterior Tinha Dito Que não tinha Conjunto de dados Não Tudo bem A gente tem um conjunto de dados Que é do FPR Isso aí é tranquilo A gente tem Banco lá Tem espectros lá Tudo bem Mas eu preciso saber É porque não tem nosso nome lá O que Porque por exemplo O senhor colocou aqui O objetivo Determinar a classe de toxicidade Tem os objetivos aqui Sim Aí o senhor vai dizer Para a gente O que a gente vai fazer Essa não é a dúvida Não Se o conjunto de dados É seu Você tem que saber Qual que é a pergunta Eu não Sim Mas é porque tem vários Então Isso que não está claro Para mim Está claro Para mim agora Volta Como que eu vou Estabelecer uma pergunta Para o seu problema Ah não Me desculpe Não é o objetivo Tudo bem Quais os tipos De análise Que o senhor quer Que a gente faça Pode fazer uma análise Volta Eu posso fazer análise Que a gente Vou achar melhor Essa era a minha dúvida Você vai fazer A análise Para Responder O seu A pergunta Do meu trabalho Ah não Beleza Não precisa O professor Ensinou Regressão Não é muito Então Vou ter Ah entendi Então por exemplo Eu posso Eu posso pegar O meu conjunto de amostras Por exemplo O conjunto de amostras lá Que eu queria ver A separação deles Ah vou fazer uma PCA então Sim Isso Ah beleza Não é porque Pode falar Desculpe É porque eu estava preso É No que Era o que o Silvio Ele dizia Ó quero que vocês façam Essas análises aqui Essa foi a questão Não entendi Não não Porque é o seguinte Quem já tem um conjunto de dados Bem se você tem um conjunto de dados Então você sabe Sim Tranquilo Não isso aí é tranquilo Tranquilo É Não é o objetivo não Me expressei mal É a Qual análise Sim Então eu vou fazer a análise Que eu quiser dentro do MATLAB Que eu achar Seja Cabível para aquele conjunto de dados Isso Que responda Maravilha Isso daí Show de bola Tá bom Tá bom Obrigado Você colocou Aqui Vamos Então professor O teor de aromáticos O teor de aromáticos Não é as cadeias aromáticas não O teor de aromáticos é uma É uma propriedade É um ensaio Feito em cima de petróleo Ok E este ensaio determina essa quantidade Dessa classe de aromáticos Ok Essa classe de aromáticos Ali Não quer dizer que eu estou identificando todos os compostos Tem aromático, aromático ramificado, aromático com dois anéis Não A classe aromáticos, não é a classe aromática Então ali você vai construir um modelo para quantificar esse teor de aromáticos em petróleo Foi dado lá as informações espectrais, foi dado o valor de aromático medido por uma técnica padronizada E você vai desenvolver um modelo para determinar o aromático utilizando a técnica que foi enviada Então Paulo, uma das nossas dúvidas foi exatamente isso O Y que foi dado, ele tem uma quantidade maior do que a quantidade de amostras Aí eu fiquei na dúvida, como é que ia ficar Foi isso que eu lembrei do dado É o do Francisco Que é o LDI Com petróleo Aí o Y está lá, tem muitos valores E a quantidade de amostras nossa é só 34 O Y? Esse aqui foi enviado Isso, esse daí Aí quando você abre no MATLAB tem o X, o Y e a sequência de amostras Tem todos os dados, só que a sequência de amostras são 34 E o Y tem, se eu não me engano, 72 análises Deixa eu ver aqui Falando um pouco lento aqui, dá para vocês perceberem E aí a nossa dados isso então aqui 184 mas aí o x esse 184 não tinha que ser a mesma quantidade da quantidade de amostras ou tem amostras que é repetida é porque você vai em sample, é só 34 mas esse sample aqui não é o que você vai utilizar para modernar esse sample aqui é apenas um código amostral eu sei eu pensei assim, que você queria ao separar, falar qual é o grupo que tem qual amostra, alguma coisa assim não, mas aqui que tipo de informação pode ter aqui se eu tiver um é porque eu ainda não rodei tudo mas se eu tiver um outlier aí eu falar quem é esse outlier eu ia pegar por aí e colocar no texto não, você tem que pegar pela linha da amostra pela linha da amostra, ah tá você pode identificar um outlier você vai pegar um desse x por exemplo não é não é porque essa ficou a minha dúvida porque como eu ia identificar isso no texto pra você e aqui tem até as formas moleculares que estão aqui sim e aí eles estão separados protonado radical ele não conseguiu separar assim porque eu também não identifiquei isso porque o LDI eu tenho tanto é porque no LDI eu tenho tanto a mesma fórmula protonada e a mesma fórmula em radical então meio que vai ter a fórmula molecular duplicada não, são íons moleculares ah, entendi essa era a nossa dúvida não sei se o Francisco tem mais dúvida tá aqui pois mesmo mais alguma pergunta? professor, tá me escutando? tô ouvindo sim, queres eu tinha algumas perguntas sobre o trabalho também aí posso fazer agora? se o senhor ainda vai dar mais pode? não, é porque a gente pegou os dados do NIR aí na matriz Y que é a matriz de resposta tô falando assim pra já ir conferindo professor que a gente tá estudando junto aí tem três colunas lá que no caso seria pra quantificar as concentrações aí eu queria saber se são as concentrações mesmo dos três componentes pra depois na hora de discorrer sobre o assunto poder falar ah, sim, sim o termo geral que a gente utiliza é concentração mas eu acho que pode ser uma propriedade pode ser densidade é o valor de uma propriedade ah, entendi então posso já deixar como propriedade, né? isso, isso daí às vezes é concentração mesmo às vezes por exemplo pode ser uma densidade entendi não tem como você depois disponibilizar pra gente unidades assim não, né? não faz necessidade não, né? então não sei se tá a unidade é porque lá os valores são muito são muito diferentes por exemplo um é tudo na faixa dos 50 o outro é na faixa dos 200 aí dá dá essa diferença faz parte da da problemática porque tá ok professor mas não da unidade aí eu posso eu posso ter mas bem tá ok beleza e outra outra pergunta que eu queria fazer professor é que eu fiquei um pouco na dúvida na hora de fazer a PCA se eu jogo na PCA os dados brutos ou os dados que eu fiz após o tratamento aí é é é vocês entendi tá ok é porque a gente fez com os dois né e a gente tava avaliando qual que ficaria melhor mas aí a gente vai avaliar então e 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 qual processamento que eu vou utilizar sim entendi não sei se tem que me dizer tá ok professor obrigada mais alguma pergunta professor é dentro desse assunto aí eu queria tirar uma dúvida você falou aí qual o pré-processamento que a gente vai utilizar né mas então não tem uma forma sem ser assim visual porque a gente fez o pré-processamento né e a gente analisou visualmente não tem uma forma que a gente consegue identificar qual realmente é o melhor não ô Cláudio isso é complicado é o seguinte quando eu falo a análise visual é por exemplo eu tenho um problema de deslocamento da linha de base em base deslocada eu vou lá e vejo observo visualmente se tá resolvido que é problema não tá resolvido ok eu continuo e sigo com a modelagem não tá testo o outro ou aplico o outro em cima aplico um metro depois o outro pra corrigir isso ah eu tenho problema na grande variação de intensidade de sinal aplico a normalização observo lá resolveu ou não resolveu resolveu ok continuo ou não então vai muito de caso pra caso aí depois continuando como que eu vejo se um é melhor do que o outro tudo mais nos artigos é muito comum testar vários métodos de pré-processamento depois comparar o resultado final então como que eu faço isso comparando o resultado final comparo o resultado com o método de pré-processamento deu esse com esse método de pré-processamento deu esse outro resultado com o terceiro pré-processamento deu outro resultado e assim compara mas por que que essa pergunta sua é complicada sendo que poderia dizer olha só avaliar o melhor resultado faz um pré-processamento constrói o modelo e vê o resultado faz outro pré-processamento constrói o modelo e vê o resultado pra comparar com o outro melhor por que que não deve ser assim em ponto de vista prático porque tem alguns pré-processamento que não condiz com o conjunto de dados que eu estou trabalhando e eu devo escolher o pré-processamento de forma a corrigir algumas distorções algumas anomalias que estão presentes ali para a multivariada lembrando algumas anomalias para a multivariada entendi obrigado ok mais alguma dúvida só uma o Francisco tinha dito com relação ao script o Francisco eu falei eu não vou olhar o script vocês não vão me mandar não vou olhar o script só vou olhar a discussão de vocês os resultados da discussão de vocês com relação ao conjunto de dados ok professor mais alguma pergunta alguma dúvida mas ainda estou na dúvida professor porque no LDI todos os compostos são aromásticos aí tem o óleo aromático e assim por diante e o Y é o teor do aromático naquela medida como que eu vou fazer a determinação do teor de aromático no petróleo esses dados eu fiquei na dúvida ainda eu não entendi muito bem o objetivo desses dados então o que eu tenho que fazer ali é uma determinação onde a partir do espectro de massa determinar ou seja a estimar o teor de aromáticos daquela amostra esse aromático que tem ali é o teor de aromático medido por um método normatizado esse é que é esse é que é o trabalho esse é o objetivo então eu vou usar aquele espectro de massa para determinar aquela aquela em caso aquela propriedade naquele sinal ali que tipo de sinal que eu vou ter naquele LDI positivo vou ter somente sinal de aromático não também eu posso ter sinal de hidrogenato pode ter outro sinal sim lá você vai ter os ateroláticos só que eles também vão estar em aromático porque a técnica LDI ela ioniza os aromáticos não importa é tipo assim tanto polar como apolar que eu tenho os hidrocarbonetos junto aí eu vou determinar pelos hidrocarbonetos ou tanto faz eu colocar também nitrogenado oxigenado bem o o meta é você utilizar aquele sinal para quantificar aquele teor de aromático que vai fazer entendi uma dúvida professor se surgirem outras dúvidas depois a gente pode mandar um e-mail na semana que vem você vai estar disponível então na semana que vem eu fico disponível esse horário acho que é melhor essa reunião assim que aí a dúvida certo daí certo a vários né tá ok professor obrigado mais alguma pergunta não então vamos encerrando por aqui a aula na nossa próxima aula dia passando a próxima quarta-feira na outra dia primeiro e a gente retorna também com avaliação então isso aí bom dia tchau tchau